Mentalize. Haverá sempre comida boa e deliciosa por perto, mesmo que esteja a tentar perder peso. A boa notícia é que você pode mudar a forma como pensa acerca dela. Olá, o meu nome é Miguel Coco e estou aqui porque desenvolvi ao longo dos últimos 12 anos um método fantástico de 8 semanas que, sem pensar em alimentos, se foca apenas no essencial, reutocar o cérebro da pessoa que quer eliminar peso. Depois destes anos, com resultados absolutamente espetaculares, com centenas de clientes que passaram pelo meu instituto, se diz escrever um livro, para eles e para si. O novo livro, Emagreça com o Poder da Mente. Vou estar em São Paulo, no próximo dia 10 de setembro, no Instituto Fábio Poitas, a dar um curso, o primeiro curso no Brasil, Emagreça com o Poder da Mente. E você vai poder aprender diretamente comigo, como pode utilizar este método, quer seja para si, como também para utilizar nas suas sessões com os seus clientes. Este é um curso destinado a pessoas interessadas em emagrecimento, a psicólogos, a coaches, a nutricionistas, terapeutas e hipnoterapeutas, que desejam ter ferramentas adicionais comprovadas para ajudar seus clientes a emagrecer de forma natural e eficaz. Onde vão ganhar conhecimentos sobre a mente humana e aprender técnicas de hipnose, auto-hipnose, PNL Coaching, neste curso, vou ensinar passo a passo tudo o que eu faço presencialmente com os meus clientes, nas 8 sessões, reprogramando suas mentes para atingir o seu eu ideal. Dia 10 de setembro, vou estar no Instituto Fábio Poitas, a dar o primeiro curso Emagreça com o Poder da Mente. Espero ver.